Bom, vamos começar. Aqui é o seu blog, sua página, certo? Começando aqui do início, no topo. São três páginas, certo? Três no menu, que é o blog propriamente dito, com os artigos. Aqui, por enquanto, tem só esse primeiro aqui, que é do primeiro livro. Aí, aquele vídeo que você me enviou e aqui os espaços para a gente colocar as outras coisas. Eu fiz isso aqui só para fazer uma ilustração, para você entender como é que ele fica cheio de conteúdo, certo? Sobre o autor. E aqui a foto, você pode colocar aquela foto de corpo inteiro, mas como é sobre o autor, é melhor colocar uma foto só ali, a imagem do rosto, ou o pedaço do rosto. E aqui você vai escrever o que é sobre você. Você vai escrever um texto e aí a gente vai inserir aqui. O top 10, você vai primeiro ter que criar todos os 10 conteúdos que você vai colocar aqui. Vamos lá, primeiro. O primeiro aqui seria, por exemplo, é tudo sugerido para você, certo? Desculpa, sugerido por você. Então, para existir essa página aqui, o top 10, você vai ter que criar os 10 artigos, resenhas, etc. Os 10 conteúdos que você tem e deixar aqui, porque não adianta você publicar já o site e espalhar para os seus contatos. Se não tem o top 10, não tem 10 conteúdos que você inseriu aqui no seu blog. A primeira, que são os artigos, você vai ver que aqui no final, receba as novidades. Você pode mudar esse texto aqui também, de receba as novidades, você pode colocar outra coisa. E aqui para inserir o e-mail. E aí, quando chegar informações novas, conteúdos novos, ela vai pegar e vai receber aquilo por e-mail. É uma forma muito boa de fazer isso. Qualquer pessoa que se inscrever no seu canal, no seu blog, ela vai receber as notificações, as novidades, etc. E você não precisa estar divulgando de maneira individual, tá? Eu coloquei esse aqui como exemplo. Então tá, você clicou lá, aí vai aparecer. Aqui, logo no início, eu deixei esse botão aqui de login, de registrar, assim como tem aqui embaixo também, certo? Para meio que incentivar as pessoas a se registrar no seu blog, no seu canal. Aqui, o botão de busca, a pessoa coloca a literatura e vai distribuir, vai direcionar a pessoa na categoria. Aqui, a gente pode colocar uma foto, uma foto pequena, a tua. Aqui, o autor, o ano, quantos dias foi atualizado, foi atualizado há dois dias. E aqui, o estimado de tempo para leitura disso aqui, certo? Como é pouca coisa, ele dá lá o estimado, que é um minuto para você ler. Se você clicar aqui, ó, você vai compartilhar, o usuário, né? Vai compartilhar, e aí ele te dá as opções. E aqui é o link, se você clica aqui, ó, ele pega o link, você já vai copiar o link, e a pessoa copia o link, já compartilha do jeito para quem quiser. No LinkedIn, ele abre, eu coloquei esse aqui, ele abre já com o texto, já com o conteúdo que você colocou lá, tudo especificado direitinho, e você compartilha, ou manda aí mensagem privada. Ele já abre aqui. Da mesma forma, o Twitter e aqui o Facebook. Ele já abre aqui também, ó. Deixa ele abrir aqui, meu computador está um pouco lento, porque tem um monte de coisa aberta aqui, ao mesmo tempo. Ó, está aqui. Ele já abre na página do Face da pessoa, se ela estiver conectada, se não, se ela não estiver conectada, vai abrir aqui, ela pede para conectar, para ela assinar o Face, a página dela do Face, e aí você consegue. A pessoa, o usuário consegue colocar na timeline lá dela, ou na Story, para a pessoa poder usar. Então, ela tem essas opções aqui, e tem a opção aqui. Então, ela é bem, bem interativa. Atualizado há quanto tempo, o texto, isso aqui a gente pode mudar toda essa configuração, ficar mais bonito, colocar aspas, quando tiver uma citação, alguma coisa, inserir mais fotos, se tiver vídeo da publicação, da apresentação do seu livro, do conteúdo, o que quer que seja. E aqui, ó, para você deixar um comentário, para a pessoa deixar um comentário, ela tem que fazer o login aqui, eu deixei já pronto, você pega, clica aqui, e ele abre em registrar. A pessoa pode, tanto pelo Google, como pelo Facebook, ela pode se registrar. Ou ela pode se registrar também aqui pelo e-mail, certo? É essa opção, essa aqui, e essa aqui embaixo. Aqui também a gente pode fazer o link, que é a mesma coisa, ou seja, tem várias opções para a pessoa, por exemplo, se ela está aqui no topo da página, ela tem essa opção aqui, para fazer compartilhamento do conteúdo, e aqui embaixo também, em todos os lugares do teu blog, eu deixei várias opções para a pessoa compartilhar, e para ficar bem interativo, certo? A outra coisa aqui que eu esqueci de mostrar, é isso aqui, a quantidade de visualizações, e aqui os likes. Se a pessoa clica aqui, e aí aparece a quantidade de likes. Fora isso, tem aquele analytics lá, que é o metrics, que você consegue, não você, né? Quem faz a manutenção do seu blog, pode pegar e fazer o... Ver o analytics lá, e descobrir a quantidade de pessoas que visitaram, como que foi o horário, os dias da semana, todos os detalhes, isso é uma coisa mais profissional, que você não vai poder fazer todos os dias, que quem está fazendo a manutenção do seu blog, tá bom? Então é basicamente isso, quando eu falei para você, vamos voltar aqui, vamos voltar aqui para a página inicial do blog, aqui, aquele vídeo que você me mandou, tá? Eu falei para você dos textos, você vê que aqui eu fiz só um exemplo, para você ver como é que vai ficar, coloquei, confira o vídeo do Nossa Língua nas Dicas de Português, isso aqui você vai criar esse título, entendeu? Para chamar a atenção do teu público, e aqui você vai colocar um outro texto, um texto pequeno normalmente, porque aqui se trata de um vídeo, certo? E aí você, nesse texto aqui, vai descrever o que tem nesse vídeo aqui, então tudo isso, todo esse conteúdo, essas coisas, por exemplo, você me mandou esse vídeo aqui, então só colocar o vídeo não é legal, você tem que colocar um título, confira, bababá, para chamar a atenção do usuário do teu blog, e aqui explicando do que que se trata, porque se a pessoa não quiser clicar aqui, ela sabe o que que tem o conteúdo do vídeo, ele está descrito aqui, tudo isso são coisas que você vai ter que fazer, e aqui todas as opções também, e aqui embaixo eu deixei os posts recentes, ou seja, tudo que você postou recentemente, ele vai aparecer aqui, a pessoa está vendo esse post, certo? Porém, aqui ela tem as opções de ver todos os recentes, e também tem a opção aqui de ver tudo, você clica aqui, e aí ele te mostra a lista completa, cada um, por exemplo, esse aqui é literatura, esse aqui, quando você colocar aqui, eu esqueci de colocar, mas depois a gente vai, quando você me der as diretrizes, aí os textos, as coisas, aqui ele vai vir aqui, nesse canto, vai vir a categoria dele, vídeo, aqui você vê que já está funcionando, a pessoa coloca aqui, clica aqui, e o vídeo já começa a rodar, aí aqui tem todas as opções normais, de abrir a tela, de tirar o som, colocar o som, e aqui compartilhamento, etc e tal, então assim, aqui ele já está funcionando, se você quisesse compartilhar, já poderia, mas eu não aconselho você a compartilhar primeiro, porque tem esse título aqui, que depois a gente vai mudar, e aquilo que eu falei para você, quando você não paga no Wix, ele deixa isso aqui, que isso aqui é o anúncio do Wix, na versão paga, isso aqui você tira, pode deixar mais óbvio, que você vai tirar, para ninguém saber que foi no Wix, e aqui também ó, na URL, você vai trocar, e quando você trocar o nome, colocar o nome do site aqui, por exemplo, entre contos e poesias, que vai ser o teu domínio, ele vai aparecer aqui, .com.br, e isso aqui sai ó, Wix.com, Wixsite.com, ele sai, o que vai aparecer é o barra, e o final, eu coloquei essas, deixei essas imagens aqui, porque eu sei que tem tudo a ver com leitura, leitura, deixei, mas você pode trocar, colocar qualquer coisa que você quiser, vídeos, imagens, pode trocar tudo, pode trocar o layout, pode, aqui por exemplo, você pode, aqui é muito simples, essa página sobre o autor, é uma coisa muito simples, porque a pessoa vai saber sobre você, tem que ser rápido, tem que ser um texto, não muito longo, aqui, você vai colocar, e aqui você pode deixar a foto, como eu te falei, grande, pequena, só o olho, só o rosto, do jeito que você quiser, e aqui também, você pode trocar o texto, tudo aqui, você pode mudar, aqui por exemplo, você pode dizer assim, ah, Marcelo, eu não quero deixar sobre o autor, eu queria que esse título aqui fosse, aí pode mudar aqui também, mas aqui, você diria assim, ah, Marcelo, eu queria colocar, quem sou eu, sei lá, um exemplo, você pode pegar, me pedir, e aí eu vou trocando tudo, de acordo com o que você preferir, vou só abrir aqui, na versão mobile, quando você, troca aqui, ele aparece assim, só te mostrar uma visualização, de como ficaria, quando você faz isso, rola a página, esse texto aqui, com o menu aqui do lado, ele desaparece, ele desaparece com o fade, está vendo, ele vai desaparecendo, e aí ele fica, mas se você quiser, tocar na tela de novo, ele aparece a qualquer momento, para você pegar e, navegar, da forma que você quiser, o usuário, lógico, né, e aqui, aquele, a mesma coisa, Facebook, e-mail, telefone, eu não coloquei, porque eu não sei se você vai colocar, mas só deixei aqui, só como exemplo, entendeu, essa é a versão, é, mobile, e essa aqui, é a versão que a gente estava vendo, que é a versão desktop, então, esse é o seu site, ele já está funcionando, já está publicado, entre aspas, só que, precisa de todo o conteúdo, porque você não vai publicar ele, desse jeito, por mais que você coloque o texto aqui, vai ficar, por exemplo, o top 10, aqui, ó, que vai ficar faltando as coisas, porque para publicar ele, você sair divulgando, teria que tirar esse top 10, porque ele não tem nada aqui, ó, você não colocou nada ainda, você tem que me enviar os conteúdos, para a gente fazer, e a outra coisa, que eu ia falar para você também, é o seguinte, lembra, você falou, tantas categorias, você queria ser 5 ou 6 categorias aqui, ele começa a ficar muito grande, e as pessoas ficam com pouca, é, um pouco interesse, de ficar navegando, porque hoje é tudo muito rápido, então, no top 10, você já vai ter todas as 10 coisas melhores, os 10 conteúdos melhores do teu blog, e aqui vai ter os links, aqui vai ter imagem, vídeo, vai ter várias coisas, link, quando a pessoa clicar, aí ela, o blog vai direcionar o usuário, até o conteúdo, e o conteúdo na mesma, dentro do blog, e aí a pessoa já lê, ou assiste, ou vê, faz o que for, que tiver que fazer, a partir do top 10, enfim, eu acho que assim, com 3, é mais interessante, principalmente agora, no começo, que não tem muito conteúdo, viu, Maldonado, mas fica a teu critério, se você quiser, encher essa barra aqui, do menu, de opções, para a pessoa ver, fica a seu critério, você pode fazer, e aí dividir, só que aí, você vai ter, muito mais trabalho, para alimentar, todo o conteúdo, do menu, dessa forma aqui, eu acredito, que seja um pouco mais, além de ser muito interativo, você vê que eu, fiz essas opções, de onde quer que a pessoa esteja, tem interatividade, opção de interatividade, entendeu, e, e ela navega facilmente, através do teu blog, em 3, 3 páginas, de menu aqui, você viu, como ficou legal,